Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a série Trindade. E terça-feira linda, obrigado senhor Jesus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez ao lado das pessoas que gostam de mim, e daquelas que eu amo. Obrigado pela gentileza, pelo ar que respiro de graça, pela oportunidade de estar aqui checando, apurando, entregando o sol, oferecendo a informação, com a verdade acima de tudo que é o que nos interessa, pra você tomar a sua melhor decisão e sempre estar baseado naquilo que é essencial para o ser humano, a verdade, a verdade, a verdade, mas a verdade, que é a base maior da maior revista eletrônica do Rádio Maranhense. Checando, apurando, atenção meu amigo, caminhoneiro, obrigado pela carona que me dá, aqui na boleia do seu caminhão, já falei, não arredo, eu sou muito mais feliz. Amigo taxista, mototaxista, motorista de aplicativo, que bom estar aqui com você, obrigado pela gentileza de todos os dias, obrigado a você que tá indo para o trabalho e já voltando, parabéns, Deus te deu mais um dia para ser um vencedor e você precisa aproveitar isso, hein? Vamos lá, tá chegando a hora da informação, aumenta o volume, calibra, deixa tudo bonitinho, porque o acelhão chegou. Programa, a conversa é com acélio trindade. Começando essa terça-feira, hoje, dez, dez, dez de setembro, com uma frase que é pra você se ligar, presta atenção, em termos de ousadia. Os que não têm medo, comandam os que têm medo. Essa frase é do José Bonifácio, que é um político brasileiro, a gente não chegou a conhecer, isso é de mil setecentos e sessenta e três, o Bonifácio era político influente no Brasil, José Bonifácio, e ele morreu em mil oitocentos e trinta e oito, então a gente não sabe quem é José Bonifácio, se não der uma estudadinha, né? Mas ele dizia, os que não têm medo, comandam os que têm. Isso aqui é uma pré-frase muito famosa, ou uma posterior, é uma que a gente conhece mais, diz assim, aqueles que não gostam de política, são comandados pelos que gostam. Você já viu essa frase? O José Bonifácio resumia isso, ele era um político brasileiro, na frase dele, que é, os que não têm medo, comandam os que têm. E não serve também só para a política não, é para qualquer campo da vida. Atenção, rede de emissoras, está entrando no ar. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa, a conversa é com a Célio. Agora, no seu rádio. Começar o programa desta terça-feira lembrando aos candidatos de todo o estado do Maranhão que tiveram suas candidaturas indeferidas, ou mesmo aqueles que, como a lei diz, resolveram não renunciar, foram considerados inelegíveis, também para os casos de falecimento, que é uma outra situação, mais especificamente você que teve o registro indeferido, o registro de candidatura negado pela justiça, você tem que ficar ligado nisso. de acordo com a lei 12.891, que é lá de 2013, são aquelas leis que são inventadas só para modificar uma lei federal que já existe, que é muito maior, muito mais poderosa. Nesse caso aqui, a 12.891 barra 2013 foi criada só para alterar o código eleitoral. fez uma reforma eleitoral e aí o que essa lei cria, bota lá como artigo novo, às vezes um inciso, uma linha, é assim, no Brasil isso é permitido. E o que que ela fez, senhores candidatos, candidatas do Maranhão, que tiveram suas candidaturas negadas? Ela fez uma coisa importante, ela disse, ó, de 2013 vez em diante, só vale a troca de candidato se ela for feita 20 dias antes do pleito. Imagine que o pleito de 2024, senhoras e senhores, será em 6 de outubro. Aí você conta para trás, um, dois, três, vinte, vai dar no dia 17 agora, na próxima semana, 17 de setembro. Se você contar a partir do dia anterior da eleição, vai dar dia 16, mas para confirmar, a lei diz 20 dias antes do pleito. Então tem que ficar ligado, faz a continha e parte para cima. Por quê? Se você fizer depois desta data de 20 dias antes, a substituição não terá validade. O juiz indefere na hora. É por isso que você que pretende desistir, que teve o registro de candidatura negado, indeferido, ou você que é de um partido, coligação, federação, o seu candidato principal faleceu, esta data é importante. Fazer uma ressalva, no caso de falecimento, não existe essa regra dos 20 dias antes, ok? Não existe essa regra dos 20 dias antes para efetivar a troca, quando é caso de falecimento. Agora, se o cabra não morreu, apenas existiu, foi considerado inelegível, o registro dele não passou, foi indeferido, tem que efetivar a troca 20 dias antes, que cai aí no máximo até 17 de setembro. Fica ligado. Quando ocorre essa troca, o indeferimento, eu quero trocar, o partido daquele cara ou daquela moça que vai ser substituído, se não for, se o novo candidato ou candidata não sair de dentro dele, o partido dessa pessoa que será substituída, precisa renunciar ao direito de preferência. E aí, abre-se para qualquer outro partido que seja daquela coligação, que seja daquela federação, compreenderam? Mas a preferência é do partido de onde era a pessoa a ser substituída. É uma regra também que ficou estabelecida a partir de 2013 aqui no Brasil. Portanto, atenção candidatos e candidatas que pretendem desistir. O tempo para desistir é hoje, é agora, para se pensar, para se escolher melhor, para se fazer uma decisão interna corpores, interna do partido, frescuragem, né? Interna é corpores, frescura. Interna do partido, fazer uma decisão bacana, legal, decidir pela pessoa certa, apressem-se. Até 20 dias antes, ok. Um diazinho depois, vocês vão levar a porrada de novo da justiça eleitoral e aí ficam sem partido. Abram o olho, ficam sem candidato, na verdade. Abram o olho. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. E hoje, 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 terça-feira na sublime nosso mini hospital da região dos cocais, tem a doclinologista, doutor Robert Valleite, a partir da tarde, gente. Você que está me ouvindo agora, olha, alteração hormonal, glicemia, colesterol, exame, fala com doutor Robert Valleite, hoje à tarde, na sublime, Codog, Rua Cônego, Bedonça, ainda vale dar uma ligadinha para nós, 988031379. Alteração menstrual. Rapaz, esse mês veio dia cinco, no outro veio dia dez, no outro veio dia quatorze, está desregulado. Endocrinologista. Crescimento da tireoide. Fala hoje com o doutor Robert Valleite. Clínica sublime. Puberdade precoce ou retardado. O menino está nascendo pelo rápido, a menina também, já tem cabelo em todo lugar, não está na idade, está precoce. Ou já passou da idade e não apareceu. Isso é puberdade precoce ou retardada. Doutor Robert Valleite é quem conserta. Hoje, na sublime, 988031379. Sintomas de andropausa no homem e menopausa na mulher. Aquela quentura danada, acabou sufocado, está dentro do ar condicionado, de repente acaba está suando. Andropausa no homem, menopausa na mulher. Doutor Robert Valleite é quem conserta. Dificuldade de ganhar ou perder peso. Doutor Robert Val, hoje, à tarde, na sublime, sede excessiva. Toda hora bebe, 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 bebe. Doutor Robert Valleite é quem conserta. Cansaço excessivo. O cabra dá um passo na escada, já fica morrendo. Doutor Robert Valleite tem que falar com você, hoje, à tarde, na sublime. Não perca, não. 988031379, 988031379, 988031379. Ainda tem nutricionista, doutora Mária Coelho, nossas fonoaudiólogas excelentes, doutora Raniele, doutora Laiana, nosso estomoterapeuta, doutor Vanderson Leitão e doutor Ibelio Brito, que é o nosso cardiologista premium. Seja o cara que é o senhor, o homem que realmente resolve os problemas do seu coração. Gente, o nome é sublime. Doutor Evanué Matos, doutora Alejandra, Tamires Alejandra, doutor André Vieira, doutor Júnior Sucupira, chamam de clínica. Rapaz, eles podem zangar comigo, chamam nada. Eu chamo Edmine Hospital, porque isso aqui resolve, é tudo. Sublime. Excelência em saúde. Programa, a conversa é com Arcelio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. E hoje tem rasga-rasga de preço baixo, coisa boa, coisa maravilhosa, mão naquilo, aquilo na mão, é varejão, são doês, hoje, pertinho de você, ali, pertinho das lojas americanas, é no centro de Codói, eu tô te esperando, a loja tá aclimatizada, tá frinha, meu amigo. Ei, coisa boa é terça-feira comprando barato no varejão São Luís. Toneladas e toneladas demais, é confecção de cima pra baixo, de baixo, pra cima, é embaixo da mesa, é em cima da mesa, é tabuleiro, é pra cima, pra baixo, é todo lado, tá lotado, tá lotado, tá lotado, tá lotado, varejão São Luís hoje. Venha, 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 venha logo, meu amigo, de tongo, acases, porrele, tribos, o que que é isso? É marca de camisa, meu amigo. Lá, todo tipo de marca você encontra. E o jeans, shorts, bermudas, calças, modelos, as calças, ó, weedleg, moon, skin, flare, passando um nome bonito, lindos shorts, bermudas, saias e tudo que você quiser, a gente tem pra você. Lembrando, olha, ei, você gosta do seu, do time, do seu, do seu coração? Não é o Flamengo, o Vasco, não sei o que, não. Ó, o Vasco tá bom, hein, hein, senhor Luiz Carlos? E aí, meu amigo, tá no oitavo, graças a Deus. Mas não é time, não, é o seu time partido, é o seu candidato, o candidato, candidato, é o seu candidato. Lembra que a mãe chama? Candidato não, Marcelo, é candidato, candidato, é o seu candidato, a sua candidata, é isso. Você quer uma camisa legal pra chegar arrebentando perto do seu candidato, quer? Da sua candidata? Ei, a gente tem todas as cores do Varejão São Luiz. Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa no Varejão São Luiz agora, meu amigo. A gente tem também, deixa eu ver o que a gente recebeu hoje, terça-feira, toalhas. Opa, capa de sofá, aquela capa velha do sofá da senhora, tá muito feia. Ei, bora trocar aqui. Rapaz, é um preço baratinho, é que eu tenho até vergonha de anunciar aqui. É tão barato que eu fico envergonhado. Seu Luiz Carlos, me perdoe, não vou dizer esse preço aqui, não. Eu não vou falar. Tenho vergonha, eu quero que as pessoas descubram hoje, no Varejão São Luiz, tudo que eu tô anunciando aqui, graças a Deus. Olha aqui, malas para todos, os tamanhos e viagens, toda a linha fitness. Você que gosta de academia é o momento certo e agora você que gosta também de chegar arrebentando no balneário, na praia. É biquíni, é maiô, é saia, é sunga. Meu amigo, é saída, tem tudo. E o preço, velho, lá embaixo, tabuleiro, velho, hoje tem muito tabuleiro de liquidação. A Varejão São Luiz tá arrebentando até na frieza. Olha o dente, ó. É só frio, meu amigo. Lá fora, 38 graus dentro da Varejão São Luiz. É uma delícia. Varejão São Luiz, tudo em seus cartões preferidos em até cinco vezes sem juros. Zero, 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 zero de acréscimo. Varejão São Luiz. Ó, boa, ó, toda a cidade. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. Atenção você que está comigo aqui pela Super Rosário FM, Judiciário participa de palestra na unidade prisional aqui de Rosário. Uma palestra sobre saúde mental no sistema prisional foi realizada na última, aliás, na unidade prisional de Rosário, a iniciativa integra uma série de ações da vigésima quinta semana do encarcerado, que ocorre entre os dias dois, ou ocorreram, né? Dois e oito de setembro de dois mil e vinte e quatro, promovida pelo governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP. A juíza Carine Lopes e Castro Cardoso, titular da primeira vara da comarca de Rosário, participou do evento. Cerca de trinta e cinco internos assistiram a palestra, que foi mediada ou, é isso mesmo, que foi mediada pela assessora jurídica da UPR Rosário, Mude San. Nome bonito, hein? A juíza destacou a importância de momentos como este, pois oferecem a oportunidade de explicar aos detentos os diversos projetos e programas desenvolvidos na unidade prisional, que visam o bem-estar e o desenvolvimento pessoal de cada um deles. Estes incluem frentes de trabalho, grupos de leitura, oficinas de artesanato e disponibilidade de formação escolar. Disse a juíza, é de grande relevância, visto que a maioria dos internos não conhece ou entende como funciona a estrutura multidisciplinar na unidade prisional, assim como os procedimentos para atendimentos médicos e psicológicos. Ao final da palestra, os internos puderam esclarecer suas dúvidas sobre o funcionamento da rede de apoio médico e jurídico existente dentro e fora da unidade prisional. Programa, programa, a conversa é com a sério trindade. Este bloco tem um oferecimento todo especial de aqua, piscinas e essências nove oito oito e dezenove dezesseis cinquenta e sete nove oito oito dezenove dezesseis cinquenta e sete. Produtos para limpeza da sua piscina, para a construção e acabamento da sua piscina, para natação, touca, óculos, anti embaçante, roupas para banho, piscina, meninos e meninas, boias, coletes e muito mais. Também produtos para sabão artesanal, tudo isso na aqua piscinas. Passa no nosso insta, aqua underline piscinas underline essências. Bloco também com oferecimento especial de hospital de olhos doutor Luiz Castelo Branco, nove noventa e nove trinta e três quarenta e três quarenta e sete. Quarta-feira marca logo a tua consulta com doutor Luiz Castelo Branco e amanhã doutor Luiz Castelo Branco com a gente aqui no hospital de olhos Luiz Castelo Branco, já fazendo marcação para cirurgia nove oito oito zero três treze sete nove. Na quinta-feira doutora Mariana Romualdo conosco nove noventa e nove trinta e três quarenta e três quarenta e sete. Ela é especialista na retina e na sexta-feira desta semana doutor Paulo Henrique, especialista em peterígio nove noventa e nove trinta e três quarenta e três quarenta e sete. Tá cansado da tua internet que rala, engasga, entorta, entope, ou internet tiver ruim, tá na hora de trocar. Venha pra cá, web fibra ótica pioneira no mercado de internet em Codó, desde mil novecentos e noventa e nove. Quem tá em jimbiras pede nove oito um três três oito meia doze, nove oito um três três oito meia doze Codó, é só alegria com caueve nove oito um meia nove sete oito zero zero, nove oito um meia nove sete oito zero zero, é hora de notícia policial, mãe é condenada por homicídio e tortura por omissão em Garapé do Meio. Programa, a conversa é com a sério trindade, plantão policial. Agora no seu rádio. Em julgamento ocorrido em Garapé do Meio, termo judiciário de moção, a mulher foi condenada a vinte e um anos e três meses de prisão. Juliana Dutra dos Santos estava sendo acusada dos crimes de homicídio triplamente qualificado e tortura por omissão que teve como vítima seu filho de apenas dois anos de idade. De acordo com o inquérito policial, os crimes teriam sido cometidos pela companheira da denunciada, que ficou omissa diante da situação. Os fatos ocorreram no dia primeiro de junho do ano passado e a criança foi morta repleta de lesões por todo o corpo. O caso teve grande repercussão na região. Na rua denúncia que, na data citada, a adolescente MRF companheira da denunciada foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de homicídio por ter agredido fisicamente por meio contundente, a criança e ele causando-lhe as lesões corporais descritas no exame cadavérico. No dia dos fatos, a vítima deu entrada no hospital municipal por volta das 17 horas e 15 minutos e no local foi observado o óbito, sendo constatado que a criança apresentava diversas lesões pelo corpo, tais como mordidas, ferimentos na região genital, barriga, cabeça, braços, costas e ao redor do mamilo, aqui no peito, razão pela qual os policiais militares foram acionados. Uma guarnição da PM se dirigiu à residência da denunciada e lá foram encontrados 36 invólucros contendo substâncias semelhante à droga popularmente conhecida como crack. Estava doidona. Aff, Maria! Ao ser interrogada, a denunciada Juliana Dutra dos Santos, que é a mãe, admitiu ter conhecimento que a sua companheira agredia constantemente o menino. No dia do crime, a vítima estava sozinha com a companheira da denunciada. Os depoimentos colhidos no inquérito policial demonstraram que a companheira da denunciada constantemente agredia a criança para que esta parasse de chorar. Tanto é que foram denunciadas ao Conselho Tutelar. Você imagina essa situação? Uma mãe vê o filho sendo agredido desta maneira e não reage. Olha o nível de mãe que se tem no Brasil, no Maranhão, imagine, né? Se é que se pode chamar isso de mãe, pelo amor de Deus. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. E eu vou para o meu primeiro intervalo comercial em nome de lojas tropical e também de produtos e limpeza da marca econômica. 250 itens à sua disposição em 17 estados. Leva, leva, leva para a sua casa no mercado. Leva da mercearia, leva da quitanda. É a que você gosta, meu amigo. Todo lugar tem produto de limpeza da marca econômica. Com a limpeza que você precisa, agora também com vassoura, rodo e escova sanitária, faxina. 42 anos de credibilidade em todo o Brasil. É FC Oliveira, meu amigo. Tropical, tropical. Hoje na Tropical, o que tem, Denilson? Ah, tá aqui, Denilson, já mandou, rapaz. Tem celular, ferro, degomar, roupeiro, guarda-roupa. Tem bicicleta, triciclo, cama, boxe para você dormir até 11 da manhã. E a mulher metendo cabo de vassoura nas suas costas. Acorda, caba, véi nojento. Gama boxe é boa demais, é gostosa. Eu tenho conjunto de mesa na Tropical hoje, com cadeira, cadeira, com conjunto de mesa, chapinha para cabelo, cabelo para chapinha. Eu tenho ventilador, ventilador bom. Marcelo, essa hélice aí não tá legal, é realmente. Então, a hélice dos ventiladores mais vendidos da região estão na Tropical. Ele faz assim, ó. Ó o ventão, parece um avião. Bicho bom, bicho bom, bicho bom. É Tropical, tanquinho, máquina de lavar, fogão, geladeira, batedeira elétrica. Eu tenho cafeteira, forno elétrico, bebedura. Eu tenho aparelho de som. Eu tenho caixa amplificada. Eu tenho tudo nessa Tropical. Mania de preço baixo. Passa na vermelhona hoje para você ver. Atenção, emissoras, para o intervalo. A conversa é com a Célio Trindade e volta já. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Bloquearam a internet, amor! Pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago é porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash. E com ele você vai ter acesso a segunda via de fatura, a liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que pra você entrar pra melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codoense. Hoje, somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores pra você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra. Comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Olá, eu sou o Leandro de Sá e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson ou algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial pra que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali pra que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que precisa de algum... que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões. Ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP. A melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CalWeb, você faz o seu plano de 50 a 1.000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800-099-0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169-7800. CalWeb. Quem usa, aplaude. CalWeb, o melhor provedor da região. CalWeb, a sua melhor escolha. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evinir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plana. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês, nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje, o que a gente preza? Qualidade. É como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, uma sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem aí, né? Que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Pré-Vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para Medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair, se prepare com antecedência. Infinity Pré-Vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-844-7241 ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom. Vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa para pagar. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Que bom, estamos de volta ao seu lado. Você já ouviu falar no termo neurodivergência? As coisas vão mudando. As leis vão se modificando. Às vezes, atrasadas ao que os médicos costumam dizer, acompanhar, verificar, constatar, diagnosticar. E o que seria essa neurodivergência? É só um termo que agora estão utilizando com o intuito de dizer para a sociedade brasileira que síndromes e transtornos do tipo o autismo, que é o Pé, né? A TDAH, aquela pessoa que não tem muita, sabe, anda meio desligado. Não é tema assim, eu estou sendo grosseiro ao falar isso. Mas é a deficiência muito alta em concentração. TDAH, são coisas que passaram a viver no nosso dia a dia, né? Ah, ele tem autismo, agora ele tem TDAH. Dislexia. Todos esses termos, para tentar dizer para a sociedade que isso não se trata de uma deficiência, é apenas uma. Como é que eles querem que a gente entenda? São variações do ser humano. Então agora estão tentando nos dizer, reunir tudo isso num pacote só e chamar de neurodivergência. Ou os neurodivergentes. Você tem TDAH, você não é uma pessoa com deficiência, você é um neurodivergente. Compreenderam? Foi difícil eu chegar até aqui porque é realmente complexo de explicar. Mas para que eu estou chegando até aqui? Para dizer que a Câmara Federal está analisando a criação de políticas de proteção aos neurodivergentes. Quem são os neurodivergentes? É quem tem a dislexia, a TDAH, tem o TEC, o autismo, transtorno do espectro autista. São os neurodivergentes. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter João Gabriel Freitas, que obviamente vai ter uma facilidade maior para você entender esse novo termo chamado neurodivergente. Gabriel, está contigo. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou a criação da Política Nacional de Proteção às Pessoas Neurodivergentes. Esse termo inclui várias condições, como o transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, a dislexia, entre outros. A palavra neurodivergência passou a ser usada nos últimos anos para deixar de lado a ideia de que síndromes e transtornos são deficiências. O intuito é destacar que são apenas variações do ser humano. De acordo com o texto aprovado, o objetivo da ação é criar condições de melhoria ao funcionamento cognitivo, emocional e comportamental das pessoas com neurodivergência. Entre as diretrizes da Política Nacional, o projeto estabelece a atenção integral à saúde e a formação e capacitação de profissionais especializados em neurodivergência, além da inclusão dessa parcela da população no mercado de trabalho. O relator na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, foi favorável à proposta. Em seu voto, lido pelo deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, o parlamentar argumenta que a política será importante para reconhecer as necessidades desse grupo de pessoas. A promoção do Conselho de Neurodiversidade busca reduzir a discriminação e criar sociedades mais inclusivas, onde todas as pessoas, independente de suas características neurológicas, possam ter oportunidades iguais, sejam respeitadas em suas diferenças e possam contribuir de maneira solidária para o bem-estar de toda a comunidade. O Wellington Prado defende que, ao educar a sociedade sobre esse tipo de condição, o Brasil vai potencializar as contribuições que as pessoas com neurodivergência podem oferecer ao país. Em seguida, o projeto que cria a Política Nacional de Proteção às Pessoas Neurodivergentes será avaliado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas. Valeu, João! Quanto mais políticas públicas, melhor, né? Para atender a todos. O Brasil é craque nisso, nós somos um exemplo para o planeta. Claro que nós temos muita deficiência, porque tem gente demais, né? Tem muita gente para ser atendida pelos SUS, mas o SUS é realmente maravilhoso. Aquapiscinas Essências. Olha o zap, 988191657. Olha, se você quer dar uma tibungada gostosa na sua piscina, livre de fungos, bactérias, você tem que ter o produto certo, gente. A pessoa certa para fazer a limpeza. Tudo isso a Aqua Piscina te oferece. Passa no nosso Insta. Aqua Underline. Underline é aquele tracinho lá embaixo. Aqua Underline Piscinas Underline Essências. Para limpeza, você tem que ter clarificante, manutenção, elevador de pH, cloque, barrilha, sulfato e cloro. A gente tem da leva pessoa para fazer a limpeza, para você ficar livre e apenas curtir. Livre de fungos, bactérias e outros males que podem ocorrer na piscina, sabia? A gente tem cabos de alumínio, peneiras. A série eu quero é construir ainda. Quero fazer um acabamento legal, uma construção boa. Vocês têm alguma coisa? Meu filho, minha filha, nós temos é tudo. Filtros, bombas, areia para filtro, redes, fontes, retornos, aspiradores, hidromassagem, cascatas, escadas, tudó. A série eu estou querendo tomar um banho legal, mas eu estou sem touca. Tem? Tem. Óculos? Tem. Tem. Antimbaçante? Tem. Roupas para os meus filhos. Gostou aí? Para os meus filhos. Foi horrível, não foi, Cláudia? Roupa para meus filhos. Piscina. É para banhar na piscina, a série. Menino e menina. Tem? Ei, aqui é que tem medo. Boias, coletes e muito mais. A série esquece piscina. Eu quero é fazer sabão artesanal. Eu quero saber se tu tem essências, lauril, amida, ácido sulfônico, soda escama, soda líquida, cloro, bicarbonato. Se tu tiver, eu sei que essa aqua piscina é danada mesmo. Ei, nós temos é tudo. Mas venha, 988-19-1657. Nós estamos te esperando bem aqui, na rua Rio Grande do Norte, no bairro São Sebastião, Codó. Manda um zap para nós, a gente manda a localização, você não se perde. Vem rápido. 988-19-1657. O nome dela é aqua piscinas e essências. Programa. A conversa é com a Célio Trindade. Plantão Policial. Agora no seu rádio. Direto para a região de Itapecurumirim, onde os destaques são dele. Cristiano Dias. Tráfico de drogas. Dupla é detida com drogas em Itapecurumirim. Violência contra mulher. Mulher atacada com golpes de faca. Detalhes com ele. Fala, Cristiano. Uma dupla foi detida em Itapecurumirim, importando drogas e dinheiro neste último final de semana. Fato este ocorrido durante uma ronda de rotina, onde a guarnição da Força Tática avistou dois indivíduos numa região conhecida por práticas de tráfico de drogas. Um dos conduzidos, ao notar a presença policial, colocou o objeto no bolso direito da bermuda. Durante a abordagem, o homem estava na posse de pouco mais de quatrocentos reais em espécie. Na ação, os policiais encontraram também dois papelotes contendo uma substância em pó semelhante a crack, além também de um papelote com cinco substâncias semelhante a crack. Um celular Samsung de cor verde, além de quatrocentos e trinta e dois reais, conforme o boletim de ocorrência quinhentos e vinte e oito barra dois mil e vinte e quatro. Após o flagrante, ambos foram encaminhados para a DP Regional de Polícia Civil de Itapecurumirim, aonde os mesmos passaram pelos procedimentos legais cabíveis. E uma última informação, uma mulher de vinte e dois anos foi atacada a golpes de faca nesse último final de semana. Fato esse ocorrido no bairro DR em Itapecurumirim. Ninguém foi preso. Informações contidas no boletim de ocorrência quinhentos e trinta barra vinte e quatro. Dão conta que os responsáveis pelo crime seriam um casal que teria arrastado para um terreno baldio, aonde recebeu os golpes e conseguiu fugir. Ensanguentada, a vítima pediu ajuda aos moradores e foi socorrida por uma ambulância e levada ao Hospital Regional Adélia Masfonseca. Já os policiais militares da Rádio Patrulha atenderam a ocorrência e orientaram a mulher que é usuária de drogas a registrar o caso na Delegacia Regional de Itapecurumirim. Com informações de Itapecurumirim, Cristiano Dias, para o programa A Conversa é com a Célio Trindade. Em detalhes. Obrigado, Cristiano. O Maranhão e o Brasil são destaque. No programa A Conversa é com a Célio Trindade. E hoje tem rasga-rasga de preço baixo, coisa boa, coisa maravilhosa, mão naquilo, aquilo na mão. É Varejão São Luiz hoje, pertinho de você ali, pertinho das lojas americanas. É no centro de Codói, eu tô te esperando. A loja tá climatizada, tá fria, meu amigo. E coisa boa é terça-feira comprando barato no Varejão São Luiz. Toneladas e toneladas de mais. É confecção de cima pra baixo, de baixo pra cima, é embaixo da mesa, é em cima da mesa. É tabuleiro ré pra cima, pra baixo. É todo lado, tá lotado. Tá lotado, tá lotado, tá lotado. Varejão São Luiz hoje. Venha, 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 venha logo, meu amigo. De tongo, acases, porrele, tribos, o que é isso? Ela é marca de camisa, meu amigo. Lá, todo tipo de marca você encontra. E o jeans, shorts, bermudas, calças, modelos, as calças, ó. Wid leg, moon, skin, flare, passando um nome bonito. Lindos shorts, bermudas, saias e tudo que você quiser a gente tem pra você. Lembrando, olha, ei, você gosta do seu time, do seu coração? Não é o Flamengo, o Vasco, não sei o que, não. Ó, o Vasco tá bom, hein, hein, senhor Luiz Carlos? Ei, meu amigo, tá no oitavo, graças a Deus. Mas não é time, não. É o seu time partido. É o seu candidato, é o candidato, candidato, é o seu candidato. Lembra que a mãe te chama? Candidato não, Marcelo, é candidato, candidato. É o seu candidato, a sua candidata. É isso. Você quer uma camisa legal pra chegar arrebentando perto do seu candidato, quer? É, da sua candidata. Ei, a gente tem todas as cores no Varejão São Luiz. Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Passa no Varejão São Luiz agora, meu amigo. A gente tem também, deixa eu ver o que a gente recebeu hoje, terça-feira. Toalhas. Opa, capa de sofá. Aquela capa velha do sofá da senhora tá muito feia. Ei, bora trocar aqui. Rapaz, é um preço baratinho, é que eu tenho até vergonha de anunciar aqui. É tão barato que eu fico envergonhado. Seu Luiz Carlos, me perdoe, não vou dizer esse preço aqui, não. Eu não vou falar. Tenho vergonha, eu quero que as pessoas descubram hoje, no Varejão São Luiz, tudo que eu tô anunciando aqui, graças a Deus. Olha aqui, malas para todos os tamanhos e viagens. Toda a linha fitness, você que gosta de academia, o momento certo. E agora você que gosta também de chegar arrebentando no balneário, na praia. É biquíni, é maiô, é saia, é sunga. Meu amigo, é saída, tem tudo. E o preço, velho, lá embaixo, tabuleiro, velho, hoje tem muito tabuleiro de liquidação. A Varejão São Luiz tá arrebentando até na frieza. Olha o dente, ó. É só frio, meu amigo. Lá fora, 38 graus, dentro da Varejão São Luiz, é uma delícia. Varejão São Luiz, tudo em seus cartões preferidos, em até cinco vezes sem juros. Zero, 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 zero de acréscimo. Varejão São Luiz, o barato da cidade. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Olha que notícia maravilhosa aqui pra você que é professor. A Universidade Federal do Maranhão abre processo seletivo para professor substituto. Gente, 26 vagas serão oferecidas. 26 vagas com reserva para ações afirmativas para diversas áreas do conhecimento. As inscrições começam, começaram ontem, segunda-feira, e vão até 19 de setembro. Começaram ontem, dia 9, e irão até 19 de setembro. As inscrições são realizadas exclusivamente no Sistema Integrado de Gestão de Recursos, da UFMA, acessando o campo, concursos, aí a pontinha pra frente, concursos abertos. Você quer saber pra que área tá aberta? Olha quanta, quanta vaga, 26 vagas. Educação, ensino de ciências, aspecto, morfo-funcionais normais e patológicos aplicados à enfermagem. Enfermagem e atenção hospitalar, aí tem ciências contábeis, professor de economia e teoria econômica, urgência, emergência e unidade de terapia intensiva, professor de paranutrição em saúde coletiva ou em saúde pública. Temos também urologia e práticas médicas, médico ginecologista, obstetrícia, pediatria. Biologia, ciências naturais, medicina e clínica cirúrgica, medicina e clínica médica, fundamentos da prática e assistência médica, direito público, direito privado, empreendedorismo em comunicação e cybercultura, crítica de mídia e fotojornalismo, e a última, relação antígeno-hospedeiro-meio ambiente, que é o RHMA, microbiologia, parasitologia, patologia, imunologia, eixo integrador. Isso aqui tudo faz parte só de um, que é a relação antígeno-hospedeiro-meio ambiente. Ok? Então, começou ontem, vai até 19 de setembro a sua inscrição, e deixa eu ver se tem salário aqui, gente. Tá, 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 a contratação dos professores substitutos fica limitada ao regime de trabalho de 20 horas ou de 40 horas semanais, nos termos da legislação em vigor. Não, não tem o salário que está sendo oferecido, mas é a Universidade Federal do Maranhão, né? O salário certamente é muito bom. Se apresse, viu? Termina dia 19, vai lá, as inscrições exclusivamente no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da UFIMA. Acesso à aba lá, concursos, concursos abertos. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Eleições municipais, a atuação das Forças Armadas para garantia da votação e da apuração das eleições deste ano foi autorizada em decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado ontem, segunda-feira. O período e as cidades que terão a presença das Forças Armadas serão definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro turno das eleições está marcado para 6 de outubro. Nos municípios que tiverem segundo turno, a votação será dia 27 do mesmo mês. Seis primeiro turno, dia 27 de outubro, segundo turno. Neste ano, quase 156 milhões de eleitores poderão votar para escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores de 5.569 cidades. Na verdade, municípios, né? 5.569 municípios, porque quem vota é o município todo. Não é apenas quem mora na cidade. E aprendamos, o município é composto da área urbana, que a gente chama de cidade, e da área rural, que a gente chama aqui de interior. Então, nós teremos 5.569 municípios com votação para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Não haverá eleições no Distrito Federal, nem no arquipélago Fernando de Noronha. Sabia disso? O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a sério trindade. Olha, você já fez a sua cirurgia de catarata no Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco. Então, está na hora de fazer a limpeza intraocular, que a gente chama, bonitamente, gostaram dessa palavra? Bonitamente, de capsulotomia. A gente faz com Yag Laser, que é a coisa mais moderna que existe no Nordeste. O Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco tem. Marca com a Dália, tua limpeza intraocular. 9,99, 33, 43, 47. Amanhã, quarta-feira, de 7 a 1, quem vai estar conosco é o Dr. Luiz Castelo Branco. Vai fazer exames e já marcar cirurgias da catarata. Quinta-feira, é a doutora Mariana Romualdo, como a gente vem anunciando desde a semana passada. Vai estar de 8 às 4 da tarde, fazendo exames de retina, lembra? E na sexta, foi acrescentado agora a visita de Dr. Paulo Henrique. Consulta os exames também. Ele vai estar de 8 às 4 da tarde, conosco aqui no Hospital de Olhos, Dr. Luiz Castelo Branco. Olha o zap 9,99, 33, 43, 47. Mas você pode ir direto também para a nossa avenida Dr. José Anselmo, 1355B, no bairro São Bené-Tito. Tudo bem? Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco. Há mais de 15 anos, uma referência em cirurgia da catarata. Também estamos trabalhando em nome de Calweb Fibra Óptica, a número 1 desde 1999. Quem está em Codói e não quer dor de cabeça, não quer passar raiva, tem que ligar para a gente. 981-697-800, que é para a gente levar a Calweb para a sua casa. Para você se livrar dessa internet que te deixa na raiva, zangado o tempo todo. Está tirando tua paz? Então está na hora de trocar para melhor, que é a Calweb. Timbiras, 981-33-8612. Quer uma piscina legal? Fala com a Cláudia Jacinto, 988-19-1657. Para você se livrar daquela água que já está batida, está suja, tem fungo, tem bactéria, fala com a Cláudia, 988-19-1657. Você quer produtos para fazer sabão artesanal? Fala com a nossa empresária Cláudia Jacinto, 988-19-1657. 988-19-1657. Quer produtos para natação? Toca, óculos, anti-embaçante, roupa para menino, menina, boia colete? Fala com a Cláudia Jacinto, 988-19-1657. Quer construir uma piscina? Quer material para acabamento? Filtro, bomba, fonte, retorno, cascata, escada? Fala com a Dona Cláudia Jacinto, 988-19-1657. Passa um zap para ela e faça o melhor negócio da sua vida para a sua piscina. O Maranhão e o Brasil são destaques no programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Antes de ir para o nosso segundo intervalo, por dia, ao menos 29 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em rodovias federais e estaduais no Brasil. A média é resultado de 4.393 mortes registradas no país entre janeiro e maio deste ano. Gente, muita morte. 4.393 mortes só de janeiro a maio deste ano. Os dados são do Ministério dos Transportes. Apesar do índice, as mortes por acidente de trânsito registraram queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram notificados 6.575 acidentes com mortes. Entre os casos registrados este ano, 41,8% dos motoristas são suspeitos de dirigir alcoolizado, cheio de cachaça, cheio de cerveja. O Código de Trânsito Brasileiro prevê uma pena de seis meses a três anos de prisão, multa e suspensão ou proibição de obter habilitação para quem dirige sob efeito de álcool cheio de cana. A Organização Pan-Americana da Saúde aponta que o excesso de velocidade também está entre os principais fatores de risco para acidentes, sendo responsável por quase um terço das mortes que ocorreram no trânsito em países de alta renda e metade delas em nações de baixa e média renda, como é o Brasil. Cara, 41, quase metade dos acidentes causados aí com mortes, 4.393 mortes por gente com um bucho cheio de cachaça dirigindo no trânsito. Ou pilotando o moto. Atenção, emissoras, para o intervalo. A conversa é com a Célio Trindade, volta já! Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na Cá Web, você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. Cá Web, quem usa Aplaudi. Cá Web, o melhor provedor da região. Cá Web, a sua melhor escolha. Aplaudi. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codonense. Hoje somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores para você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Seja parte da Clínica Máximos. Pré-Vestibular Infinite Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinite também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinite Pré-Vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-844-7241 ou pelo Instagram. Arroba Infinite Vestibular. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões, ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom, vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala. Diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar vai ser essencial para que a gente consiga obter um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercolograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que sofre de algum transtorno do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evinir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntas para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês, nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje, o que a gente preza? Qualidade. É como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso, realmente que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem aí que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais para você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Estamos de volta para o nosso terceiro Edmuloque em nome de Aqua Piscinas e Essências é 988191657 para você fazer aquela limpeza bacana na sua piscina, deixá-la protegida contra fungos, bactérias, para você e sua família curtirem de verdade. Produtos de limpeza para a piscina é com a gente. 988191657. Temos produtos para a sua construção, para o acabamento da sua piscina. Nós temos produtos para sabão artesanal. Tudo! Dá uma passadinha no nosso Insta, Aqua Underline, que é aquele tracinho lá embaixo. Aqua Underline Piscinas, Underline Essências. Também estamos trabalhando em nome de CAUEB Fibra Ótica, número 1 desde 1999. Se você está cansado, está assim, já arrastado, com tanta raiva, com tanta dor de cabeça, com essa internet que está na tua casa, liga agora para a CAUEB, passa um zap para ela. 981338612 de Imbiras, 981338612, com a dó é 98169 7800. Doutor Carlos, aquele abraço. Obrigado pela confiança de sempre. No programa, a conversa é com a Célio Trindade. Olha, amanhã é dia de doutor Luiz Castelo Branco, aqui em Codó, no Hospital de Olhos, doutor Luiz Castelo Branco. Marca agora a tua consulta, ele já vai fazer consultas e marcar a cirurgia de catarata, hein? Preste atenção, 999334347, 999334347. Ele já vai estar amanhã aqui com a gente. Na quinta-feira é doutora Mariana Romualdo, que mexe com retina. E na sexta, doutor Paulo Henrique, aquele médico maravilhoso, oftalmologista de primeira, todos do time premium, do time qualidade total do Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, que há mais de 15 anos é uma referência em cirurgia da catarata e do piterígio em todo o Piauí e também no Maranhão. Tá na hora dele, Elson Supapinho! Cadê tu, culpa de véi? Agora, os destaques do que acontece no Brasil e no mundo. O Conselho Federal de Medicina lançou uma nova plataforma para combater a emissão de atestados médicos falsos no Brasil. Mais detalhes com ele. E, Elson Supapinho, foi meu amigo Acelio, tudo bem? Bom, depois daquele cafezinho, tenho certeza que vai ficar, né? E olá você, audiência qualificada do A Conversa é com Acelio Trindade. O Conselho Federal de Medicina anunciou o lançamento da plataforma Atesta SFM, que será utilizada a partir de 5 de março do ano que vem, para validar e chancelar todos os atestados médicos emitidos no país. De acordo com o Conselho, a proposta é combater fraudes e agilizar a emissão de atestados médicos. Um levantamento recente da Fecomércio Goiás aponta que cerca de 30% dos atestados apresentados são falsos a sério. Além disso, o Conselho Federal de Medicina recebe, em média, duas denúncias diárias de exercício ilegal da medicina no país. Acelio, a plataforma Testa SFM irá integrar diferentes bancos de dados, permitindo a emissão, validação e verificação dos atestados médicos de forma mais segura e rápida. Médicos que utilizarem a plataforma receberão notificações no celular sempre que seu nome e CRM forem utilizados. Também há vantagens para os trabalhadores, que poderão averiguar o histórico de solicitações de atestados, e para as empresas e empregadores, que poderão verificar a autenticidade dos documentos apresentados. Acelio, a Rosilane Rocha, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, comentou sobre os benefícios da nova plataforma. Médicos estarão com esse certificado registrados no nosso sistema, e aí haverá essa validação que a gente chama de barramento, mas é uma validação desse atestado. Isso aí vai colocar por terra os atestados falsos, todas as fraudes que têm acontecido, com emissão de atestado, inclusive até para a questão de benefício, de concessão de benefício previdenciário. Então houve um acúmulo, um aumento grande de atestados falsos, e o Conselho Federal de Medicina tem esse compromisso com a sociedade, com os médicos e com os pacientes, e aí esse sistema vai trazer, é extremamente importante, vai trazer uma validação grande para o atestado médico emitido no Brasil. Essa nova plataforma visa garantir que os atestados falsos sejam eliminados do sistema Acelio, oferecendo uma segurança maior para médicos, pacientes e empregadores. A resolução que regulamenta a obrigatoriedade da plataforma já foi publicada no Diário Oficial da União, e entra em vigor em 5 de novembro. O período de adaptação será de seis meses, até que o uso da plataforma seja obrigatório, a partir de 5 de março do ano que vem. De Brasília, Elson Supapinho. Valeu, Supapinho, igual de um café, meu amigo. Valeu, Supapinho. Informação interessante, viu? Tem que ter mesmo essa fiscalização, porque vai que a turma comece a passar aí. Esses atestados de todo jeito, né? Obrigado, Supapinho, com cafezinho e tudo, meu amigo. Está na hora de você levar a nossa querida Versalhe, a nossa Nócia. Deixa eu ver qual é o outro tipo de vassoura aqui da faxina, meu amigo. Siena, Roma. Se você quer vassoura para aquele local de grande varrição, área grande, a gente tem. Se você quer aquelas áreas difíceis, a gente tem uma vassoura agora só para isso. Aquela que capta mais a sujeira, a gente tem uma vassoura só para isso agora. maciez na limpeza do piso interno, que a mulher não quer que rale de jeito nenhum. Minha comadivera, venha comprar logo, leve, já está disponível. Quitanda, mercearia, supermercado, na casa do vizinho tem e a senhora ainda não tem. Está perdendo demais. Rodos duplos, aqui é borracha expandida, fixação de pano, manejo responsável. Tem um bicho de 40 centímetros, tem uns de 60 centímetros. É rodo demais, meu amigo. Rodo mesmo. E escova sanitária da marca Faxina do Grupo FC Oliveira. Já levou? Experimente para você entender o que é coisa boa. E hoje é terça-feira e terça-feira é dia de endocrinologista na nossa clínica Sublime. Gente, seu doutor Robert Valente vai atender na parte da tarde, tá bom? Endocrinologista, ainda dá tempo de marcar? 98803379 Nutricionista doutora Mária Coelho Nossas fonoaudiólogas, doutoras Raniele e Alaiana estão conosco. O estomoterapeuta do Brasil, doutor Wanderson Leitão, está com a gente hoje. E um dos cardiologistas mais requisitados do Nordeste, doutor Ibelio Brito, conosco também. Tudo isso na Sublime, aqui na rua Cônego Mendonça, centro de Codó. Ou pelo Zap Zap 988033379 Sublime, nosso mini hospital da região dos cocais Excelência em Saúde. E não esqueça de dar uma passadinha hoje no Varejão São Luiz. Escama, mesa e banho, capa pra sofá, mosqueteiro, a gente tem de tudo. Tudo em jeans, tudo pra academia, tudo para moda praia, tudo pra você que vai pro balneário e quer chegar arrebentando. Você que tá acima do peso, a gente tem uma sessão exclusiva. Óculos esportivos e o preço, se você quiser pagar no cartão, em até cinco vezes, sem acréscimo, zero de acréscimo. A loja está climatizada. A loja é climatizada pra você se sentir melhor ainda. Fica onde é, Sérgio? Pertinho ali das lojas americanas, no centro de Codó, que é a nossa grande rua Afonso Pena. Varejão São Luiz, o baratão da cidade. Programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Olha, a GED vai promover um curso de habilitação de responsáveis técnicos para emissão do certificado fitossanitário. Esse será o sétimo curso de habilitação de responsáveis técnicos para emissão desse certificado fitossanitário de origem CFO. E certificados fitossanitários de origem consolidado, CFOC. E o curso começa amanhã, dia 11, vai até o dia 13. São dois dias, né? Três dias. Onze, doze e treze de setembro no município aqui de Açailândia. A formação voltada para engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, autônomos de empresas privadas, cooperativas, ONGs, órgãos estaduais e municipais, oferece uma grande oportunidade de aprimoramento e qualificação profissional. Com o crescente rigor das normas sanitárias e o aumento da demanda por produtos vegetais de qualidade, a habilitação na emissão de certificados fitossanitários se torna cada vez mais relevante, tanto para o mercado interno quanto para a exportação. Com a carga horária de 20 horas, o curso será realizado presencialmente, tendo como abordagem orientação geral sobre as normas de certificação fitossanitária de origem consolidada, permissão de trânsito vegetal, normas internacionais de certificação e orientação específica sobre as pragas, mosca da carambola, cigatoca negra e moco ou moco da bananeira, o greenie, ácaro hindu dos cítrus e cancro cítrico. Portanto, será muito importante, começa amanhã, 11, 12, 13 de setembro, aqui em Açailândia. Açailândia, quem tiver a oportunidade de fazer, é bom que o faça. Programa A conversa é com a Célio Trindade. E vamos embora, em nome de lojas trópicas, a mania de preços baixos dá uma passadinha hoje em qualquer vermelhona de Codote, Imbiras, Curuatá, Gonçalves e Estão Pedro e Fio Doce. Para você que é de Codó, você tem três endereços. Ali na Cristóvão, Colombo, Trisidela, onde está o meu cumpadre Vinícius. Alô, Vinícius! Ei, homem alto, tu é doido. Acaba grande, eu não chego perto do Vinícius assim. A vontade do homem dá um cangapé dele lá em cima. Tá! Que é para ele respeitar. Eu e Batistinha, dois homens duros de Karatê. Eu também estou com você aqui na Avenida Santos Dumont. Na Avenida Santos Dumont é só gente corajosa, é Danilson, é Alves, é Lucas. Onde é que está o Alves aí agora, meu Deus? Será que está mandado para Tasso Fragoso? Ai, cabarré que tem sofrido. E também a galera aqui da Francisco Bernardino, no centro do nosso Santa Terezinha, colado com Codó Novo. Eu nunca sei o que isso aí é, São Sebastião, Santa Terezinha ou Codó Novo, essa loja. Eu vou dizer que é São Sebastião. É na Francisco Bernardino, pertinho da Feirinha do Peixe, gente. Não perca não. Codó, Timbiras, Curuatá, Gonçalves e Estão Pedro e Pio Doce também. Vem ter vermelhona, melhor... Ô, loja boa! Vamos também, bora em nome de CalWeb, fibra ótica número 1 desde 1999, 981697800981338612. Quem está em Timbiras pede agora. Produtos de limpeza da marca econômica, a limpeza que você precisa. Varejão São Luís, o baratão da cidade. Alô, seu Luiz Carlos Moana. Ah, o homem da loja bem frinha. Olha o meu dente quando eu entro na Varejão São Luís. É só frio, meu amigo. Lá é bom, lá é bom, lá é bom. Água! Água não, a cela é aqua. Ó a dona Cláudia em ti, é doido, é? Está errando o nome da loja da mulher, até louco, rapaz. Isso é doido, doido. Água Piscinas! Essa tem responsabilidade, essa sabe trabalhar, essa tem produtos de limpeza, tem produtos para construção, acabamento da sua piscina. E o telefone é Facinhead Mais, 988191657. Passa um zap pra ela. 988191657 é a dona Cláudia Jacinto da Águas e Essências. Falta gente ainda, vai esquecer alguém, vai lascar aí todinha. É sublime, é sublime, rapaz, hospital de olhos. Sublime, nosso sublime, hospital da região dos cocais. Cadê o telefone da sublime? Não deixa sem telefone não, que tu te lasca. 98831379. Doutor André está te ouvindo. Doutor Evanoé. Ih, dupla pesada. 98831379. Excelência em saúde. Aqui a gente tem de tudo. Ô Clínica é a boa. Clínica Geral, Cardiologia, Pediatria, Neutrólogo, Autopedista, Neurologista, Psicólogo, Nutricionista, Fonoaudiólogo, Tratamento de Feridas. Eu tenho ultrassom, Laboratório de Análise Clínica, Odontologia Especializada e muito mais. Amanhã, doutor André, vai tirar esse comercial. Vê a série. Pô, pelo amor de Deus, rapaz. Que velocidade é essa, tá louco, rapaz? Tem mais do que? Hospital de olhos, rapaz. Hospital de olhos. Luiz Castelo Branco amanhã. Tem doutor Luiz Castelo Branco. Homem do olho verdinho. Que deixa o seu bem bacaninha. 999-3343-47. Marca agora com Dona Dália. Ou vá direto pra Avenida São Benedito 1355B. Vai-te embora, segue. Tá bom, rapaz. Tchau, até amanhã. Atenção emissoras. Atenção emissoras. Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa com a Sérgio Trinidade. Obrigado. E até o nosso próximo encontro.